Boa noite a todos. Está me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar aqui. Obrigado, Edson, pelo convite. Foi um prazer agora ler, conhecer a obra do Alberto, que é realmente muito impactante. E a doença, acho que eu devo começar por uma nota talvez demasiado pessoal, mas assim, é um livro que me tocou especialmente, porque eu perdi o mamão e preocupo com câncer. E com a particularidade que eu tinha 13 anos nessa época, foi no início dos anos 80, com a particularidade que ela nunca soube que teve câncer. Tinha uma câncer de pâncreas e disseram para ela que teria alguma coisa com um quisto, que eu nem sei exatamente o que seria em termos médicos. E isso é uma prática que parece ser ainda tanto comum na medicina. E isso está no centro do livro. A doença, no original, a enfermidade, é a história do médico chamado Andrés Miranda, que sempre teve como política no seu consultório a absoluta e total honestidade. Então, quando um paciente tinha uma doença grave, uma doença terminal, tinha poucos meses de vida, uma perspectiva curta de vida, ele dizia isso para os pacientes. Até o momento que ele, o pai dele sofre um desmaio, ele leva o pai para fazer alguns exames e descobre que o pai tem um câncer, de pulmão, embora o pai nunca tivesse fumado. e esse câncer está em estado avançado, já tem uma metástase no cérebro, etc. E a partir daí, a partir desse enredo básico, a gente poderia pensar que esse é um livro sobre a morte. Isso poderia ser uma versão latino-americana, moderna, passada em Caracas, da morte de Ivan Illich, do Tolstói. Mas não é isso. A morte de Ivan Illich, o horizonte desde o título é a morte. E aqui não, o título é honesto também. O título está dizendo do que trata o livro. É a doença, a enfermidade. O que a doença faz conosco, como a doença nos muda, como a doença muda, inclusive, o entorno da pessoa que está doente, como ela nos reduz a coisas que nós não gostaríamos de ser reduzidos. E eu gostaria de começar perguntando para o autor justamente isso. Como ele chegou nessa concepção de um livro com esse título e com a doença como o centro dramático de toda a história? Bom, boa noite e muito obrigada por a invitação. Obrigada a Edson, a Jerônimo e a todos vocês. Vou tratar de falar lento. Eu não tenho nunca demasiado claro o que vou escrever. Digamos, não tenho algo deliberado de entrada. Uma vez, eu, há muitos anos, escutei uma entrevista de Vargas Llosa onde ele falava de como fazia as novelas, subnovelas. Então, ele investigava e quando se sentava a escrever já tinha uma quantidade de fichas imensas, sabia em cada capítulo que ia colocar e que ia dizer eu não sou assim, mas para nada. Trabalho como com intuiciones. Na enfermidade tinha claro o final, não tinha tan claro como ia chegar a esse final. Queria ter uma relação padre e filho signado um pouco por a enfermidade. Queria tocar o tema da enfermidade, que para mim sempre foi um tema muito importante e a dificuldade que temos em geral com relacionar com a enfermidade como experiência. Como dicas muito bem agora, Jerônimo, ninguém se enferma só. E também sentia eu que estamos vivendo em ocidente, ao menos, acho que ainda, um tempo onde a enfermidade estava começando a ser muito mal vista. Isto é antes da pandemia. Este livro não escrevi eu. eu não sei se foi a partir de os 80 e do SIDA que o corpo voltou a ser como um lugar de peligro. Mas esta ideia que a mim me chamava muito a atenção de que se se enferma é por culpa de um. É a dizer, sempre te dijimos que comieras brócoli, não sei como se diz brócoli, e que não comieras salchicha. Então, se tu te enfermas é porque comiste salchicha e não brócoli. Toma dois vasos de água em ayunas, vea o gimnasio. Esta cultura por o gimnasio, a mí me tocou viver uma transformação da farmacia, de ser um lugar de medicamentos a ser uma espécie de templo, onde há uma em cada esquina e há de tudo. Então, havia um culto à saúde onde a saúde se convirtiu em uma virtude e que nos fazia ver que a enfermidade cada vez era como mal vista e como se fosse responsabilidade ou culpa do enfermo. Isso me chamou muito a atenção. Isso, por suposto, tem que ver com alguma referência personal que se transforma na literatura. É a dizer, minha esposa em algum momento teve uma enfermidade, lupus, quando nos casamos, ninguno dos dois sabíamos que era isso e era uma enfermidade autoinmune. Então, eu comecei a tratar de meterme nisso e começamos os dois a ver como se resolvía e comecei também a pensar em todas estas coisas. Há outro lado da história, aparte da que contaste do Dr. Miranda e do seu padre, que é o enfermo mais imaginário, que se quer depois conversamos, mas que também tinha que ver como o outro lado da da enfermidade. Mas, volvo ao principio, é a dizer, tinha a intuição de querer tocar este tema. Tinha todas estas coisas como perguntas e eu me sento escribir e um pouco a ciegas. É a dizer, eu creo que a escritura é em si mesma um modo de conhecimento. Para mim, ao menos, é a medida que escrevo, também vou descobrindo o que quero dizer. talvez não tenho tão claro, me encantaria, mas sempre que escrevo, aí encontro outras coisas e isso mesmo vai mudando um pouco a história. Eu comecei esta novela com a outra história, a do enfermo imaginário, digamos, e fíjate como foi mudando e terminou tomando peso um pouco a enfermidade real e terminou sendo um pouco o que é a novela. O senhor falou do doente imaginário, do enfermo imaginário, que é o Ernesto Duran, é o nome do personagem. É um paciente do Andrés, um antigo, na verdade, um ex-paciente do Andrés, que é evidentemente um pouco um durigo e fica assediando ele com uma série de e-mails, de mensagens por e-mail, por alguma razão ele criou uma fixação no Dr. Andrés e nenhum outro médico, ele acha que só ele pode resolver o seu problema, ele tem vertigens e alguns sintomas que talvez a gente pensaria uma síndrome de pânico talvez, embora a palavra não esteja no romance. E o que é interessante nessa história é que ele tem um modo de raciocinar muito circular, está sempre voltando para a doença, ele tem umas obsessões que se lembra um pouco do homem do subterrâneo do Dostoiévski que começa dizendo eu sou doente do fígado e ele está sempre voltando para isso e o que é interessante nessa história é que ao longo do livro isso vai se desenvolvendo vai se desenvolvendo de uma maneira a mostrar que a escrita porque ele é um personagem sobretudo escrito ele aparece no livro pelos e-mails mais do que pela sua presença física essa escrita dele essa escrita obsessiva dele vai contaminando uma outra pessoa é uma doença imaginária você imaginaria que é uma doença imaginária que a hipocondria não seria contagiosa mas é eu acho que isso tem alguma coisa sobre escritores os escritores são todos o desejo de escrever tem alguma coisa de hipocondria com isso também a mim me interessou muito na novela como cruzar as duas histórias aqui há um enfermo imaginário ao que ninguém acredita mas que tem uns sintomas legítimos ele sofre realmente e aqui há um doutor que é o lugar da ciência e que sabe quando algo é clínicamente certo ou não este le cuesta falar e este não se pode callar digamos e como se cruzaban um pouco as duas histórias então a incapacidade desde o saber de poder falar da enfermedade com seu pai e sem embargo a necessidade desesperada de este que supostamente não tem nada de falar de seu mal e a mim me gusta muito isto que diz Jerônimo porque me gusta essa palavra porque certamente contagia me gusta um pouco esta ideia de como se vai contaminando ou contagiando aquella enfermedade que não é real ou que supostamente não é real e é algo também em lo que eu creo me parece ademais me parecia muito interessante que nos planteáramos até que ponto é ou não é real a enfermedade de Ernesto Durán se ele a sofre porque não é real digamos se ele está padecendo isto que tem que ver um pouco com a hipocondria mas também com ataques de pânico que então são mais reales que a hipocondria digamos e no caso do Dr. tem que ver com que passa com o saber frente a a realidade afectiva digamos a imposibilidade da palavra em fundo que a novela tem muito que ver com a palavra e sua possibilidade terapêutica ou não ou me gusta verlo assim que pode ser que pode ser um bom tema de autoayuda é dizer na medida em que falas a enfermedade parece fazer-se mais levadera aunque também a contagias digamos o Javier o pai do Andrés que é realmente o enfermo o enfermo real não o enfermo imaginário da história vai buscar um grupo de apoio que tem um lado meio coach tem uma pessoa super otimista radiosa solar irritantemente otimista dizendo as pessoas você tem que pensar para frente você tem que pensar na vida o que vocês querem fazer e o Javier parece ver isso com uma certa ironia mas alguma coisa ele continua frequentando alguma coisa está fazendo essa bobagem está fazendo por ele e isso me remete ao Mulheres que Matam seu livro que na verdade é mais recente mas foi lançado aqui pela E antes da doença que é a história toda está organizada em torno de um clube de leitura com cinco mulheres e que lá pelas tantas se torna um clube de alguma coisa a mais não quero dar o famoso spoiler aqui mas e o que o elemento disruptivo dentro daquele círculo de leitura é o momento em que sob o protesto de uma das participantes a Inês que detestava autoajuda tinha um desprezo olímpico pela autoajuda o momento que ocorre uma ruptura naquele clube é o momento que entra em um livro de autoajuda que é uma uma personagem que é mais é um círculo sobretudo de mulheres de classe média classe média alta mas tem uma personagem um pouco mais popular uma vida mais dura secretária de um escritório que traz um livro de autoajuda e aquilo muda toda a dinâmica da história você considera que isso é uma visão mais porque às vezes escritores ditos sérios escritores literários são como a Inês vem com um desprezo em autoajuda isso é uma visão mais generosa desse tipo de literatura desse tipo de não só de literatura mas desse tipo de performance não sei que é o que a gente tem na doença não sei talvez os escritores literários não desprezamos a autoajuda e a envidiamos não porque são venden muito e têm êxito e viven de seus livros que é o que todos quisiéramos não há uma relação que sim não havia visto nesta relação entre a enfermidade e mulheres que matam mas tem razão e sim é interessante em mulheres que matam eu havia tenido uma ideia e se a propuse a minha editor em México eu disse vou escrever eu tenho a ideia de fazer esta novela onde essas mulheres como tu has dito leem literatura mas tem uma que leva um livro de autoajuda e se impone e logra obrigá-las a ler eu lhe disse ao editor que eu ia escrever também esse livro de autoajuda então que íbamos a vender a la editorial dois livros a novela e o livro de autoajuda querendo e não fui capaz não, não, não não, não não, não é muito difícil não é assim tão sencillo um ve caldo de pollo para o alma ou não sei todo esse tipo de coisas 10 leções para ser feliz em as maçadas não sei e então e um que é muito fácil mas não se pode enlenar tantas páginas não ia dizer de tonteria mas não se pode enlenar tantas páginas assim facilmente não pude eu fiz o que aparece na novela que é muito pouco mas mas se tem algo interessante no que dices que é aqui está a autoajuda o vemos como com distância mas capaz de que logra algo de que le faz bem a alguém digamos no caso de a enfermidade que se tem uma mirada burlona um pouco do narrador ou com distância e a situação pode ser como graciosa mas é o único que tem o personagem digamos se o padre não fala ou não fala com ele está distanciado de essa relação com o que ademais frente a a ideia da morte se tem isso que passa ou não digamos é como quando se estás muito enfermo e te dizem aqui há um médico filipino que cura com as mãos vas com o médico filipino e ver se mete a mão e se opera de verdade digamos tem que ver um pouco também com essa desesperação e fragilidade e a eficácia que pode ter no caso da enfermedade no caso de mulheres que matam pode haver um jogo mais perverso porque no fundo o que é sorprendente é que o livro de autoayuda é o mais poderoso de todos os que leem o que logra cambiá-las a todos aunque muitas de elas o desveñen no fundo não é por o livro mas por sua própria experiência mas também há uma coisa como tramposa e mala que a conclusão é que a autoayuda conduce ao crime a doença na verdade embora esteja sendo lançada agora no Brasil é o livro mais antigo que a que a está lançando foi lançado em espanhol em 2006 depois o Patreon Morte que a AER vai lançar adiante é de 2015 e o mais recente é justamente o Hério Esquimatum que foi o primeiro livro lançado aqui no Brasil pela AER e então assim organizando esses livros por ordem cronológica o tema da doença de alguma maneira perpassa todos evidentemente é o centro desde o título é o centro da enfermidade da doença depois no Patreon Morte é o pano de fundo o o cenário que está se armando ali é assim é o período que vai do momento que Hugo Chaves na Venezuela vai à televisão e anuncia que está com câncer até sua morte e todos os eventos eu não cheguei até terminar esse livro mas hoje eu estou vendo os eventos todos estão meio armados em torno desse momento político da Venezuela e mulheres que matam tem o caso de uma delas a Magali que é aliás a primeira personagem que aparece no livro o marido dela sofre não de câncer mas de diabetes tipo 1 também está chegando muito está em estado terminal também a doença e essa continuidade assim sempre relacionada de alguma maneira mais fortemente em mulheres que matam e no patria-morte do que na doença mas de alguma maneira relacionadas com a vida pública da Venezuela você acha que de alguma maneira a doença está se construindo na sua obra como uma metáfora do que está acontecendo com o seu país e aí outra coisa vou cerrar isto acaba de sair este ano publicada uma novela em México e em España a última novela minha que se chama O fim da tristeza e podes meterla também um pouco neste ciclo que faz digamos porque trabaja o tema como de a descomposição a saúde mental a pérdida e por suposto que também a enfermidade e o suicidio que estamos pensando também se passa em Caracas passa em Caracas sim e certamente desde o principio se há algo que poderia ler-se como este um relato também de uma sociedade enferma de um país que não pode resolver sua descomposição digamos e eu acho que aí só falta na mitad aí depois de a enfermidade eu escrevi uma novela que não tem nada que ver com isso que se chama Rating eu não sei se aqui também a palavra Rating se usa para as audiencias na televisão sim se chama Rating e é um ajuste de cuentas que eu fiz como depois de passar muitos anos escrevendo livretos de telenovela então é uma história de dois guionistas e uma mirada crítica e sangrienta sobre da televisão a indústria da telenovela etc e está como um pouco aparte aunque quizás me figuro que se alguém lhe põe o ojo vai descobrir aí dentro a enfermidade as obsesões que um tem mas sim pode haver uma linha no relato que aunque não se nome Caracas ou Venezuela como no caso de mulheres que matam se está presente é sucede em essas cidades no caso de Patria ou Morte é muito evidente porque sim há uma intenção em Patria ou Morte tem todo um jogo de ficção todos os personagens transcurrem e vivem são de ficção em esse momento e há todo tipo de personagens e historias mas o registro que há da enfermidade de Chávez é absolutamente riguroso é a dizer tudo o que se diz aí tem fonte ocorreu eu queria fazer uma coisa muito respeitosa com a morte e com a gente que digamos não ia ficcionalizar nem a bromear com o que foi a enfermidade de Chávez então tudo o que aparece na novela está documentado periodísticamente mas é como o telão de fundo tudo o que são os personagens e aí é muito mais claro em Mujeres que matam está bastante ficcionalizado mas eu acho que também é uma mirada sobre Venezuela e no fim da tristeza que é esta última talvez incluso com mais força em toda esta perspectiva desgastante é uma história onde nunca se sabe que é real e que é ficção que é o que está ocorrendo ou não mas é uma sociedade asfixiada em mitad de uma crise de um autoritarismo cada vez mais forte de grande impunidade e de muita enfermidade e loucura suelta digamos eu gosto muito da caracterização da cidade de Caracas em Mujeres que Matam tem uma coisa de uma pessoa completamente desinformada sobre Venezuela pensaria que o romance distópico seria uma ficção distópica uma distopia porque a cidade ela é opressiva e estranhamente ao mesmo tempo ela parece desolada desabitada quase e perigosa ela 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 está e o senhor faz uma opção interessante ali de assim o governo não é personalizado se fala muito de um alto comando o espanhol é um alto mando por que essa opção? é duas coisas primeiro com respeito a referência da cidade de Caracas o problema é que Venezuela cambia tanto e o referente então cambia tanto que um escreve uma novela e depois a própria realidade diz um pouco agora a cidade não é como estava em Mujeres que Matam entre outras coisas porque há uma migração enorme e há 8 milhões de venezuelanos fora quase é o 25% da população então a cidade está muito mais tranquila digamos e menos opresiva com respeito a esta pergunta que faz que é muito interessante se há uma obsessão por marcar em todas as últimas novelas o que 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 é assim digamos os latinoamericanos passamos muito tempo obsesionados com uma a força impressionante que eram os 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 de as sociedades e deixaram as corporações que funcionam com eficácia terrible digamos as corporações que não necessitam carisma e que funcionam com mecanismos e procedimentos de autoridade crueles e terribles e com personagens tão simples mediocres como Dias Canelo Maduro que não têm uma força e um carisma que tu digas alguém nos vai recordar digamos mas que que cumplem seu papel então sim há umas corporações que a mim ainda me cuesta como desentrañar porque não são monolíticas mas funcionam não e e exercem o poder de maneira determinante e exitosa porque ainda estão aí digamos então esse é um tema que me interessa muitíssimo e que tem que ver um pouco com o que eu vivi que são a desaparição deste mundo com grandes caudillos mas aí estão as corporações funcionando de maneira muito eficiente antes agora da conversa aqui em cima estamos conversando o senhor dizia que isso vai com alguma frequência o senhor mora no México reside no México mas vai com alguma frequência a Venezuela como os seus livros são recebidos lá? Há um problema em Venezuela que se digamos se em todo o mundo há uma crise do mundo editorial digamos em Venezuela em Venezuela havia como 400 librerias acho que vai ser 10 ou 15 anos e quedan 5 digamos a crise econômica é muito forte um processo de hiperinflação enorme de dolarização muito grande então não se venden livros digamos um professor universitário ganha 20 dólares que é o que al mês que é o que poderia costar um livro então Mujeres que matam o sacou uma editorial independente foi bem está bem agora esta última por exemplo a gente compra por Amazon digamos não há havido uma 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 caída muito grande na leitura na crítica digamos em geral a crise econômica como que arrasou com tudo é uma crise econômica que coincide um pouco com a morte de Chávez não porque tinha morto Chávez digamos porque havia um ciclo vem a caída dos preços do petróleo que é algo que históricamente acompanhou a Venezuela desde 1917 que começou o petróleo ou seja é uma sociedade que depende da subida do mercado petrolero internacional então ao caer o petróleo o seja o socialismo do siglo XXI só funciona se o barril do petróleo está mais de 100 se não está mais de 100 então é uma sociedade petrolera que vivia de isso e então se caiu e a economia entrou em um bache muito forte então há muitos escritores venezuelanos que estamos fora e há muitos adentro também então há muita literatura que se produz em ambos lados e um país que trata um pouco de ler a si mesmo um pouco assim com dificuldades porque não é fácil conseguir os livros a dificuldade econômica os livros não chegam a ser censurados pelo que tem de crítica ao proibidos não são de natureza econômica sim não são para nada digamos proibidos a ver Patria e Muerte teve um problema porque não deixaram entrar a uma cárcel que se o iban a levar um preso então mas isso é o bonito digamos do resto não o regime venezuelano não aplicou a censura a aplicou mas em casos muito particulares mas sobre escritores em geral mas sobre periodistas sobre militares e líderes comunitários digamos que se estão presos é uma coisa um pouco rara porque pode haver gente presa por um tweet digamos alguém diz que isso é parte de certa inteligência provada no tipo de governo e de represão porque permanece o medo então todo mundo não sabe quando pode ser ou não mas em geral não havia nenhuma censura de livros inclusive diria há uma editora independente muito valente em Venezuela que publica livros de periodismo muito importantes sobre torturas nas cárceles sobre digamos e aí está se me lembra tem o Ketze o escritor sul-africano deu uma conferência no Brasil há 10 anos atrás ele falava sobre censura e ele comentava que ele contava que ele teve acesso depois do fim do apartheid ele teve acesso aos relatórios que censores fizeram sobre os livros dele e a lógica era a seguinte olha esse aqui tem problemas tem críticas ao regime e tal mas isso aqui só vai ser lido pela elite então será lido somente pela elite somente pela elite intelectual por intelectuais porque não vai circular não são um perigo não são perigo a eficácia da autocensura é tão grande que não é necessário às vezes que o governo faça nada sim quais são as suas expectativas para a eleição que está servindo na Venezuela quanto tempo temos? eu não sou muito optimista mas acho que há duas coisas importantes digamos distintas três para dizer um por primeira vez há uma mulher de direita que é uma coisa um pouco rara e sorprendente mas que é articulada é inteligente e a descolocada um pouco ao governo Maria Corina Machado o a obrigada a seguir um pouco sua agenda e então o tem um pouco desconcertado mas outras duas coisas como importantes é uma o chavismo nunca havia tenido tal deterioro em suas bases digamos a crise econômica e a falta de confiança é a denúncia da corrupção que é sido impressionante os erros políticos as miles de promesas digamos o avanço da corrupção de militares de militares de militares em vida como cotidiana de militares de militares que queres levar tus produtos a uma cidade pero em cada ponto há uma alcabala como dizem uma caseta com uns militares que te quitan parte de tua mercancia te pedem dinheiro tudo isso faz que por primeira vez o chavismo não tenha a possibilidade de fazer reaccionar a gente isso não quer dizer que vai a perder e eu acho que também há um elemento importante na comunidade internacional sobre todo nos países cercanos que tem que ver com a migração e acho que poderia também explicar um pouco que Lula tenha intervenido um pouco para pedirle ao chavismo que tenha observação internacional que Petro que tem 2 milhões de venezolos em seu território é a dizer Ecuador Colombia Perú Chile incluso tem grandes problemas e um de os medo é que se gana Maduro se vai disparar outra vez uma hora migratoria aos países cercanos então se há muitos elementos agora se permitiriam que Maduro e o chavismo cedera o poder não estou tão seguro ademais há um problema é a dizer se nós nos planteamos que hipotéticamente a oposição gane as eleições Maduro entregaria o poder em diciembre aparte de esses seis meses a oposição tem por delante o dificilíssimo trabalho de desmontar um sistema onde o chavismo tem o Congresso o Ejército as instituições todos os ministérios os juezes é dizer não vai ser nada aí começaria o processo real faz falta uma negociação muito grande digamos então não sei não sou optimista mas a esperança é irracional então um sempre tem um pouco de esperança é curioso que no La Enfermidade tem uma passagem breve em que se fala de política e enfim um romance foi publicado no ano da primeira reeleição do Chaves mas ainda assim ainda é acho que o Andrés que faz esse comentário até casais maridos e mulheres que já não tinham mais sobre do que hablar não conseguiam mais conversar em casa de repente descobriram na política uma maneira de conversar sim essa enfim é uma uma pista assim é uma já se anuncia ali uma polarização que só se tornaria mais radical nos anos seguintes Ahorita dices digamos a ver não sei se entendi digamos a dinâmica que se vê um pouco na enfermidade é como a política invade a intimidade e tudo se contaminou de política e chegou um momento onde era insoportável porque pero aí estava Chávez vivo Chávez era um factor como irritante e estava presente na vida de todos todo o tempo e parece que hubiéramos nascido só para estar de acordo ou não com com uma suposta revolução então isso se tornou algo asfixiante agora nada de isso existe por o contrário agora nadie quer saber de política nem do madurismo ou do chavismo nem da oposição a maioria dos venezolanos que estão aí e a maioria dos que se van se van por a crisis económica e porque pensam que con o chavismo não há futuro mas por uma razão política não há nenhum debate ideológico em Venezuela desde hace muito e te diria que incluso quando houve a polarização não era um debate ideológico de fundo chávez personalizou tudo afectivizou a política estava de acordo com ele ou não o querias ou não o querias era algo cada vez mais melodramático e menos ideológico então isso é o que passa com a polarização em geral e com as sociedades que se polarizam a polarização expulsa o discernimento a capacidade de pensar a gente se convierte em uma coisa de fervores um o veja nos Estados Unidos agora digamos Trump é como o exemplo perfecto de tudo isso sim perfeito